A todos aqui presentes, gostaria de saudar a presença do amigo, colega de música, Juninho Pomponé, o qual tem um respeito, você sabe disso, Play, chama de Play, é um apelido carinhoso, né, sempre tivemos essa liberdade um com o outro. Saudar também o amigo Batatinha, sempre aqui presente, venha mais vezes, seja bem-vindo. Obrigada, gostaria também de mandar um abraço e ao mesmo tempo aqui parabenizar o amigo Paulo Herculano, o qual está ficando mais novo, costumo dizer isso hoje. Paulinho, sinta-se aí abraçado, um abração do amigo Célio, costumo dizer que não o vereador, mas sim seu amigo de sempre. Um abraço, tudo de bom, parabéns pelo filho que você é para sua mãe, tenho certeza que sua mãe tem orgulho do filho que tem. Um abraço, Lia, e toda a sua família. Deixar um abraço também à equipe do posto, a qual faço parte, amiga e farmacêutica Liliane. Um abraço, Lia, eu sei que você está aí nos ouvindo, um pouco adoentada, mas um abraço aí do amigo. Deixar um abraço também ao amigo Lai do Peixe, qual tem um respeito, qual me ensinou muitas coisas no trabalho. Obrigado, Lai do Peixe, sabe o carinho que eu tenho por você, um carinho de irmão. Obrigado, parceiro. Senhora Presidente, e todos aqui, e quem nos ouve através da Capivaria FM e da Serra Dourada. Muitas falas, já foi dito aqui, e falam em relação à saúde, eu costumo dizer que eu trabalho lá 15 anos. E posso dizer que hoje a gente tem uma saúde diferente, um avanço, sim. A saúde está 100%? Não. E quando eu tiver 100%, beleza, maravilha para o nosso município. Mas eu acredito que hoje a gente tem um avanço. Em relação ao colega Alisson, quando ele diz aqui de alguns sofrimentos, sofrimento era, nobre colega, quando ela levava pessoas de carro de mão. Aí sim era sofrimento. Hoje a gente não presencia mais isso. E aí, sobre a informação que lhe passaram, posso lhe afirmar que é mentira. Existe uma reforma no hospital, modernizando o hospital? Posso lhe afirmar aqui que é mentira essa informação que passaram por senhor. Hoje a gente, existe uma saúde e é fácil, a gente chega aqui e cobrar, e eu costumo dizer, precisa melhorar a saúde? Sim, mas quero parabenizar, sim, a secretária, que eu vejo o empenho. Hoje a gente disponibiliza no nosso município, de especialistas. A gente está falando de especialistas, cardiologistas. A gente sabe o quanto custa. E é muito fácil a gente chegar aqui e dizer que, ah, é obrigação, mas antes não tinha. E hoje a gente está tendo. E o pobre que não tem o dinheiro para fazer uma consulta, como o colega falou aqui, às vezes procura o vereador. E hoje a gente tem um cardiologista, tem um ginecologista, tem um pediatra. Eu estou ali naquele posto e vejo quantas mães agradecendo, e que antes não tinha. E que tem seus filhos pequenos, sabe do que a gente está se falando aqui. Quando se precisa fazer uma consulta no pediatra, é caríssimo. E hoje a gente não tem só esses especialistas. Tem outros. Outropedistas, tem dois. A saúde está maravilha, Sérgio? Não. Está melhor? Está. Pode chegar a ser melhor? Pode, por que não? O empenho é esse, trabalhar para que cada vez mais os nossos munícipes tenham uma saúde de qualidade. Mas hoje não vamos querer aqui comparar uma saúde de quatro anos atrás com a que a gente tem aqui. Eu acabei de dizer, pessoas eram levadas de carro de mão para o hospital. Hoje em nossa saúde tem carro disponibilizando diariamente para Salvador, para Itaberaba, para Feira de Santana. Se pode melhorar, vamos melhorar, vamos em busca disso. Mesmo porque somos eleitos pelo povo para isso. E o que mais a gente promete é qualidade na saúde e na educação. Mas se dizer que a saúde está péssima, aí eu já não posso concordar. Mas tem um assunto aqui, e eu falei na semana passada. O colega Drenou Brandão, ele diz, insiste em falar em relação às máquinas de cartão. Então, colega, eu só lhe digo assim uma coisa. O senhor deve ter um cartão de crédito. Sua família, alguém deve ter. Essa empresa de cartão de crédito que hoje o município aderiu, o TCM aderiu. Aí o senhor diz aqui que é roubo. O TCM está roubando? Mas o senhor vai ter a fala e o senhor vai dizer. Eu tenho certeza que o senhor vai dizer. Mas eu quero ler uma coisa que está aqui, que é para depois eu lhe fazer uma pergunta. E eu tenho certeza que o senhor vai responder. Ministério Público Federal. Instauração civil pública por atos de improbidade administrativa contra os ex-gestores e prefeito do município de Macajuba. O processo tramita na segunda vara federal crime e civil da SSJ de Feira de Santana Bahia. A ação do Ministério Público demanda a condenação da ex-prefeita, Meire, o ex-gestor Murilo, e do empresário-elecção do Macedo. Segundo a Procuradoria da República Federal, município de Macajuba, realizou licitação irregular envolvendo recursos públicos federais atrelado ao Programa Nacional de Transporte Escolar. O procurador da República, é isso mesmo, desculpa. Doutor Samir Júnior, afirma que a empresa Alexandro Macedo Souza, M.A., não possui carro sequer, bem como não possui nenhum funcionário registrado nessa informação. e confirmado, inclusive, pelo próprio empresário Alexandro Macedo de Souza, que confirmou à Folha 52 que a execução do serviço de transporte escolar é realizada mediante subcontratação de veículos e motorista e anexou aos atos, anexo duas fotocópias de todos os contratos e subcontratação para a execução integral do objetivo do contrato administrativo. O artigo 27, esses dois, da lei número 8.666, barra 1993 exige para habilitação na licitação demonstração de qualificação técnica e o artigo 72 do mesmo diploma legal apenas admite a subcontratação para prestação de partes do serviço contratado e não da totalidade da prestação do serviço como foi o caso de Macachuba ficando plenamente evidenciado que as contratações em comento se deram em descaso com a lei de licitação. O procurador da República afirma ainda que não resta dúvida que os gestores do município foram omissos quanto à fiscalização do contrato pois permitiram com a promoção de aditivos contratuais e continuidade da subcontratação integral do serviço de transporte escolar da rede pública do ensino e consequentemente superfaturamento da quantia paga pelo município da execução do contrato. Nessa toada diante de todo município diante de todo o Ministério Público Federal apurou ao órgão demandou que os réus devolvessem aos cofres públicos o valor de 4 milhões tem mais coisas. Nobre colega eu vou lhe fazer uma pergunta o senhor disse aqui que era roubo eu pergunto ao senhor nesse momento o senhor estava vereador o senhor não viu? isso aqui é o Ministério Público Federal o senhor não viu? e o senhor fazia parte neste momento que o senhor fazia parte o senhor ficou com a fatia para que não fizesse a denúncia o senhor fez parte disso ou o senhor não tinha informação? porque o senhor vem aqui comparar uma empresa a qual eu acabei de dizer o senhor aqui que o TCM hoje já aderiu a prática do cartão do abastecimento com cartão hoje os carros do nosso município abastecem ali no posto do amigo Israel será que o amigo Israel está dando dinheiro para essa empresa? ou ele está fazendo de graça? porque o senhor usa aqui o tempo todo e insiste em dizer acabou o seu tempo nobre colega já vou concluir porque nobre colega é difícil passar do tempo o senhor insiste em dizer que é roubo que está superfaturando que está levando o dinheiro do nosso município e hoje eu lhe mostro aqui eu espero que o senhor explique peça a ajuda que o senhor puder mas explique se o senhor fazia parte dessa fatia ou se o senhor não tinha conhecimento boa noite a todos que nos acompanham e que Deus nos proteja